Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! E hoje é dia de pré-libertadores, é dia de Libertadores da América! E o Santos Futebol Clube estreia jogando na Vila Belmiro, a confiança é muito grande. Mesmo com o jogo ruim que o Santos fez no último sábado contra o São Paulo, a confiança é gigante pelo torcedor Santista e o Ariel Roland deu provas que não gostou nada, nada, nada do que viu no último final de semana e promove quatro alterações no time titular. Você vai saber qual a provável escalação do Santos pro jogo de hoje contra o Deportivo Lara, transmissão ao vivo da varanda mais famosa do Brasil. 17 horas e 30 minutos, eu vou estar ao vivo, hein? Vou estar ao vivo com todos vocês, o chat bombando, o WhatsApp bombando e vamos fazer um excelente pré-jogo pra Flávio Schig chegar às 19 horas e fazer essa linda transmissão e hoje vai dar Santos, hein? Hoje vai dar Santos, eu acredito! Vamos começar a Libertadores com o pé direito! Varandeiros, quatro alterações promovidas por Ariel Roland. A primeira delas, João Paulo. João Paulo reassume a posição de titular no gol do Santos e John vai para o banco. Muito merecido, né, Varandeiros? Muito merecido o João Paulo que levou o Santos mais uma vez a Libertadores da América. Foi muito bem, né? Após o final da Libertadores da América, reassumiu a posição de titular que era do John. Foi muito bem. O Santos tava passando ali por um momento complicado e emocional. E o João Paulo, junto com os demais jogadores, levou o time à classificação no Campeonato Brasileiro para pré-Libertadores e agora, de forma merecida, na minha opinião, reassume a vaga de titular. Uma outra mudança muito importante é o Balieiro, que vai jogar improvisado na lateral direita. O Sandro, que é bom jogador, é lateral direito, é menino da base, menino da vila, vai pro banco. Eu acho que o Ariel Roland sentiu algumas fragilidades do Sandro, principalmente na marcação. Vai reforçar um pouco o lado direito na marcação da zaga Santista e vai colocar o Balieiro improvisado. O Balieiro, que é meio campo, volante de ofício. O meio campo do Santos vai ser formado novamente por Alisson e Sandri. Vamos torcer, né, para que o Sandri consiga achar o seu futebol, jogar mais do que vem jogando nos últimos jogos. Tem muita qualidade, mas claramente, depois que o Pituca saiu do Santos Futebol Clube, o meio campo do Santos ainda não se achou, né? O Sandri tem muita qualidade e técnica, é belíssimo jogador, vira a bola como ninguém, para, pensa, distribui, mas ainda não tem jogado o seu melhor. Vamos torcer para que o Sandri hoje faça um belíssimo jogo. Outra grande novidade no time do Santos para o jogo de hoje é o Ângelo. O Ângelo será titular do lado direito do ataque, né? Ele vai ser ali o substituto do Marinho. Vai jogar na mesma posição que o Marinho joga, deslocado ali pela ponta direita e vai para cima. O Ângelo tem muita habilidade, tem personalidade e o Ângelo hoje, com certeza, pode ganhar até uma posição nesse time titular do Santos, né? Lembrando que o Marinho voltou, mas ainda não voltou bem. Quem sabe aí um Ângelo, Marinho e o Soteudo jogando junto, hein? Quem sabe? Vamos torcer para o menino Ângelo hoje ser um destaque no time titular. O Soteudo vai ser o meia, então o Ariel Roland desloca o Soteudo da esquerda para o meio, né? O Soteudo vai ser o meia de ligação e o Lucas Braga vai jogar pelo lado esquerdo, que é a dele, né? O Lucas Braga é muito bom pela esquerda e pela direita não funciona tão bem. Então o Lucas Braga vai jogar pelo lado esquerdo do ataque e na frente ele vai com o Jean Mota improvisado de falso 9. É o Santos de Ariel Roland. Bom, então vamos à escalação. João Paulo no gol, do lado direito, na lateral direita improvisado, vai o Balieiro, Vinícius Balieiro. Na zaga, Kaique Fernandes e Luan Pérez. Na lateral esquerda, Felipe Jonathan. Meio campo, o Santos vai com Alisson, Capitão e Sandri. Na meia de ligação, Soteudo, número 10 do Santos Futebol Clube. Do lado direito do ataque vai jogar o Ângelo. Do lado esquerdo vai jogar o Lucas Braga. E como centroavante, falso 9, vai jogar Jean Mota. Esse é o Santos, definido por Ariel Roland. Eu acho que é uma boa escalação. Então, a minha única dúvida aí, que eu talvez discordo um pouquinho do Ariel Roland, eu colocaria o Marcos Leonardo como atacante e não o Jean Mota. Para mim, eu colocaria o Marcos Leonardo ou até mesmo o Bruno Marques como falso 9 e deixaria o Jean Mota no banco, né? Para um segundo tempo, talvez. Então, é a única alteração que eu faria desse time escalado por Ariel Roland. E você, Varandeiro? Qual seria a sua escalação? Gostou das alterações promovidas por Ariel Roland? Que já mostra muita personalidade, né? Já sacou o Luiz Felipe. Espero que para sempre no Santos Futebol Clube. Sacou o Jean, que é muito bom goleiro. Mas nesse momento, né? O momento é do João Paulo. Eu acho que o momento é do João Paulo. É meritocracia. O João Paulo está melhor do que o Jean. O Jean tem que esperar, tem que treinar para assumir novamente a posição de titular. Eu estou muito confiante. O Deportivo Lara é um time que não tem muita tradição jogando fora de casa em partidas sul-americanas. Vale lembrar que nunca ganhou um jogo fora de casa o Deportivo Lara jogando partidas sul-americanas. Perdeu uma vez no Corinthians de 7x2 jogando lá na Venezuela. Então, não existe outra receita para o Santos que não seja ganhar e ganhar bem no jogo de hoje. Para mim, 4x0 para o Santos Futebol Clube, eu estou muito confiante nesse ataque. Estou muito confiante no Ângelo pela direita, no Lucas Braga e no Soteudo chegando de trás. E vamos torcer muito também para o Jean Mota, que tem estrela, né? A gente pode criticar muito o Jean Mota, mas uma coisa é verdade. É um jogador que sabe fazer gol, que gosta de fazer gol. O Santos tem sofrido muito com isso, né? Sem o Marinho, que tem muita personalidade e gosta de buscar o gol a todo momento, o Santos carece de jogadores que busquem mais o gol. E o Jean Mota, com todas as críticas que ele recebe, ninguém pode negar que ele é um jogador fazedor de gol. É um meia que gosta de fazer gol, tem cheiro do gol. E isso é muito importante para o Santos Futebol Clube. Varandeiros, encontro marcado com todos vocês, 17 horas e 30 minutos, na varanda mais famosa do Brasil, hein? Vou comandar aqui o pré-jogo, você vai estar ao vivo comigo no chat, no WhatsApp. E vamos adrenalizar para chegar 19 horas com o Flávio Schig, o narrador varanda show. E gritar muitos gols do Santos Futebol Clube, que é hoje, hein? Vamos começar com o pé direito, sem dúvida alguma. Outra informação importante que eu quero passar para todos vocês, né? É sobre a possibilidade agora de você ser membro do canal Varanda Futebol Debate, hein? Criamos três níveis de membros para você. O Varandeiro Master, o Varandeiro Top e o Varandeiro. Então você agora pode se associar ao canal Varanda Futebol Debate. Tem lives exclusivas, vão ter premiações também para os Varandeiros Masters. Então, galera, uma baita oportunidade. Muita gente me pedia, Marcão, eu quero ser membro do canal Varanda Futebol Debate. Agora você pode. Três membros para você se associar ao canal Varandeiro, Master Varandeiro Top e Varandeiro. Não perca essa oportunidade e vem fazer parte da varanda mais famosa do Brasil. Obrigado, Varandeiros. Até 17 horas e 30 minutos com a transmissão da Pré-Libertadores Santos e Deportivo Lara. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!